olha só o pessoal que mostrando pra vocês não sei se dá pra vocês verem um russo que tá aqui não é nem quatro horas da tarde o tempo tá assim esse uso aí é o resultado é as queimadas está tendo que aqui está muito cedo a última vez que choveu foi mais duas ou três semanas atrás não lembro direito que choveu mas foi a mesma coisa que nada infelizmente muitas pessoas estão colocando fogo às vezes não é propositalmente às vezes vai queimar um lixo perto de casa mas não pensa que a uma seca e pode voar um pedacinho uma brasa e começa a pegar fogo olha só como que está aqui pessoal aqui é a cidade mora praticamente na cidade olha só como está o russo que está aqui eu vim aqui mais pra frente só tentar mostrar melhor pra você olha só portanto aonde onde conseguimos a cabana é a gente começou a receber várias ligações pessoal que mora lá perto dizendo que ela estava pegando fogo meu marido foi pra lá correndo ver o que estava acontecendo porque infelizmente tem pessoas que não pensam projetar uma seca e tem a ideia de colocar colocando fogo queimar lixo não sei o que esquece que do lado tem pessoas que suas casas que trabalharam que conseguiu com o suor do seu trabalho para construir suas casas e perde casas nessas queimadas aí aí não é por maldade a pessoa que a pessoa põe fogo mas infelizmente prejudica o vizinho do lado a pessoa não pensa pô tá uma seca muito grande vai a pessoa ter idade ficar querendo queimar o é mesmo sei resto de madeira não sei o que passa na cabeça das pessoas pessoas está vendo que está uma seca e não está nem aí e tem ideia de ficar botando fogo não penso né no próximo no vizinho do lado tem suas casas que trabalhou arduamente poder né é conquistar o que tem e acaba perdendo né a casa por discurso de pessoas pessoas que não pensam que ficam queimando lixo aí o fogo vai se alastrando infelizmente está acontecendo aqui na minha cidade e aí